O vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido da Cunha, voltou a utilizar o Twitter para comentar um tema polêmico. O dirigente disparou contra o Flamengo, que venceu queda de braço com o Grupo Globo e passou a transmitir seus jogos do Campeonato Carioca em canais oficiais. Aqueles que festejam a quebra dos contratos de transmissão do futebol, alicerçados numa medida provisória, editada para atender aspirações de um clube que não é capaz de pensar além do seu umbigo, talvez não saibam o impacto negativo que essa insegurança contratual pode produzir, escreveu o dirigente do Atlético. A medida provisória citada por Lázaro foi publicada pelo presidente Jair Bolsonaro em 18 de junho, após uma série de encontros com o mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim. A MP altera principalmente a dinâmica das transmissões das partidas. O mandante dos jogos passa a poder transmitir os duelos sem que exista concordância do visitante. Em reação à decisão do Flamengo de transmitir seus jogos, o Grupo Globo, detentor da maior fatia dos direitos de transmissão no Brasil, resolveu rescindir o contrato de exibição do Campeonato Carioca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho